Você me disse que essa vida é ilusão Eu me pergunto se é verdade ou não Eu entendi tudo, gosto muito dessa vida caralho Por que que nó vive assim, como se não houvesse fim? Eles confundem minha postura e pensam que eu sou cheio de má Tu pode até falar de mim, foda-se, tô nem E aí, porós, mas eu já sei qual é a sua intenção Quer me deixar nascer, te quer eu te procurar Quer ter o mundo todo na palma da mão Mas nós é pitbull pra bandido amar Impossível dela me esquecer Impossível ela dizer que não Não tem como você me prender Não tem como Tu nunca vai ter meu coração Vários querem render pra nós agora Quer entrar no quadrado, para do lado e fala que é do bode Com o tempo a tropa só melhor Pesado de ouro, carro aceso Quando nós é a fonte Você me disse que essa vida é ilusão Eu me pergunto Sempre Ah Se isso é verdade ou não Versão Brasileira Distrito 23 23 É 23 Ah Só faltou, vai mentir LB Único produziu É poder Dor pentão de treino Pra quem quiser ficar dizendo Eu vulgo na camisa Explanando aonde eu venho Enriquece me afirma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Pita boca os amigos vendendo Enquanto a carga chora Minha mente flutua O que eu vejo em volta É o crime nas ruas É o menor na boca Pode acreditar se eu morasse na praia da barra Eu falava da orla Realidade é outra Aqui os menor trafica Aqui a Glock tem roupa Então eu boto meu bloco na pista Não é carnaval mas os menor desfila Tem tanto bico eu me sinto na Síria Levanta a mão faz o sinal da firma Tudo que o mano fala vira regra É jogado fora se não seguir a rixa Jogo do salão e pisca alerta liga Barricada no lugar se tu tira Torpentão de 30 Pra quem quiser ficar dizendo Eu vulgo na camisa Explanando aonde eu venho Enriquece me afirma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Da boca os amigos vendendo Pega a rajada de 30 Só eco vindo barulhento Tá achando que essa porra é filme Dando gargalhada é o AK do Flamengo Ele te quebra no meio Tira sua marra e tu fica de exemplo Nós te apavora é o mais novo pequeno Então brota na pista Nós não ta te vendo Fiz isso ele é mundo essa tango Tropa do ar, tropa do bando De vocabulinada sem placa Cabelo enrolado corte americano Nós é o cara do momento Nós lança perfumes xerega piscando Quer PCX então rebola Lá te dá o que tu gosta Basta aceitar proposta Não mete a mão que ela é minha dona Ô Tino Júnior não me forja Isso leve não das droga Minha realidade é essa e não eu falava da hora Torpentão de 30 Pra quem quiser ficar dizendo Eu vulgo na camisa Explanando aonde eu venho Enriquece me afirma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Vida a boca e os amigos vendendo Torpentão de 30 Pra quem quiser ficar dizendo Eu vulgo na camisa Explanando aonde eu venho Enriquece me afirma Mostrei talento e desempenho Estúdio na esquina Vida a boca e os amigos vendendo Eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego Se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa Eu só penso em dinheiro Será que é errado, bebê? Será que é errado, bebê? De todas as dores poucas curaram E muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre valer Hoje o bonde só dá risada Sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada Sempre na rua e nunca dá mancada Cês paga de malandro é fachada Minha vida tá muito agitada Suor Todo dia eu que deixo a minha conta forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão sem perdão e sem medo Deus me guia E nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu me decidir no dia que eu vi Você mandar mensagem Pra um cara que dizia ser amigo Mas sei que não é verdade Nas noites escuras ou no sol intenso Eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo Com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas Você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos Mesmo no perigo eu te avisei Que eu não precisava de você Nada pode me parar Eu te falei só puta Hoje nós faz milhões mas nunca faltou luta Eu e PH tá onde o tigre tá Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que linda cavala eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda favela Tô te esperando eu já bolei mais uma vela Sim, a minha distração Mas eu não vou vou andar na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse golpe Eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando Eu não posso me distrair Eu tenho que me levar daqui Eu não quero ver daqui Eu tenho que me延al Eu tenho que me derrubar daqui Eu tenho que me derrubar daqui Eu tenho que me derrubar daqui 10 carros guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, mas queria te pegar um tiro na testa E ele te, ele te crepa, ele te, ele te enterra Acabou essa guerra, para de graça, nó que fechou o quadrado É o criminal crime, que tu fazer, vai passar no rádio Nó gosta de jogar esse jogo sujo, fala que o trem mais caiu Outro alemão caiu no chão que nó deixou enguiçado Tem vários com marra de brab, então brota na pista, sabe que é o campo minado Deixa eu fazer uma pergunta, tem troco pra trinto, o eco que deixa furado E para de fazer música de amor, só quer deixar meu legado Que quando a Maria nasce, meus fãs vão falar, seu pai ele é brabo Muito novo na pista, varar conquista, acostumado com a mídia Zero bancada no morro, super no chão, sempre levando a risca Deus é meu guia, cabelo enrolado, que ele no pé, sabe que é o pique de crime De robozão, nós corta e joga, pega essa vista linda Vai entrar no beco, não se perde, não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do DJ Esca o guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criatis pegam um tiro na testa Ele te, ele te crepa, ele te, ele te enterra Tudo é de fato, o que parece ser o que você pensa que é Puta leva de ralo, falso amigo, usufrui e depois mete o pé Norte e Marola, manda buscar o que Norte quer na loja Então puxa a relíquia, vê se o menor não tá sempre na moda Clúsa de time e cajós, tá que eu vulgo nas costas Na street é firme, é só tu pesquisar 10 carros guardado na minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa Ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, meus criatis pegam um tiro na testa Ele te, ele te crepa, ele te, ele te enterra Muita onda Black Lança Do santa marô, vou chapar Muita onda, black lança Do santa marô, vou chapar Norma tem, contra nós ninguém Vê se tu vai ficar igual Glock sem roupa Deixa ele se amostrar, fingir que tá bem Pra pegar minha tropa nem fazendo arruba Tá de 200k só de digital Só se no Paypal e eu não vou parar Hoje eu tô bem melhor que os anos atrás Dinheiro a mais, já não falta mais Muita onda, black lança Do santa marô, vou chapar Muita onda, black lança Black lança, santa marô, vou chapar Ela é rica pai, quer usar o lança do santa marô Colocou peito de silicone Tomei o melzinho, hoje nós vai transar Mais um hotel, ainda bebê, fuma, fuma, um pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Mano, eu tô viciado no lucro, batei o bombap e o trevio Zero, fato, você sabe eu sou o único Original com caixa mais caro do game Ouro no dente, bala no plant Eu fudo essa bitch, eu nem sei o nome dela Será que ela é rgp, ela é rica pai OnlyFans, quer usar o lança do santa marô Colocou peito de silicone Tomei o melzinho, hoje nós vai transar Vamos mesmo, mais um hotel, ainda bebê, fuma, fuma, um pro céu Será que o pai dela sabe o que ela faz? Muita onda, black lança O santa marô, o chapa Muita onda, black lança O santa marô, o chapa Muita onda, black lança O santa marô, o chapa Cheio de ouro e o corte americano Isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Eu sempre estive aqui só você não, viu? É bem mais fácil ser visto agora Hoje que nóis tá forte pra você ser, viu? Não era assim, onde nóis chega, nóis fora Um copo de uísque Ela manda mensagem apagou Dois copos de uísque Me liga só pra ouvir minha voz Eu do outro lado, ouvindo e dando risada Se não nasceu ontem pra entender que não tem mais nós Fuma num fino de canto Eu e meus, eu e meus manos Cheio de ouro e o corte americano Juro, isso é um novo balanço Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Ei senhorito que passa Porque você quer saber se é a única que eu respondo na madrugada Você vai se decepcionar se eu disser que é porque as outras não tão acordada Quer saber onde eu tô? Pergunta pra amiga ou só segue o sinal de fumaça Me diz qual é o mistério E o porquê de tanta neblina quando o bonde passa Te desfilando na quebrada Ei, chica tu eres moígua Pensando bem você não merecia nenhuma das mentiras que eu te contava Pensando bem você era uma cínica E também mentia quando eu perguntava Pra que os problemas desapareçam Eu acendo esse fino de canto Cheio de ouro e o corte americano Quando ela desce eu fico bando Senta em mim enquanto eu conto Morde o canto do copo me olhando Dentro do baile com meu som tocando Hoje tem bar Tá lutado de pirão Desce com bar Pros amigo tubo de lá Sério emoção quando o assunto é confiança Sem coração Quem trai o nó vai fazer santo Tem um facão estampado na balacar Brilho do cordão Cega quem não acreditar Jesus andava com 12 mas um era juro 9mm embaixo da blu Nunca me enredo e se precisar vai ser chuva de bala nos filha da pu Vários bico pro alto Nós somos uma conquista Tropa na pista mas tropa na pista Esse mano é de gang deixa o corte na risco Esse nego é um peixe ele mordeu a risco Esse nego é um peixe morreu pela boca O exemplo é um lembrete pro próximo não errar Então vou deixar do jeito que tá Se eles quer testar deixa eles tentar Nada mal se nóis tá fazendo dinheiro Nada mal se nóis vai chegar em primeiro Tá querendo se amostrar papo é verdadeiro No pique da enola ouvindo cidinho e dota Vão que é uma lote com a tropa Na onda eu vou voar de cria nossa fé Vai bater ou vai apertar Chegou nota que tu quer Acelerando as rodas Com o barulho da joia Alemão na sola Piranha comenta Me nota, me nota Dia a dia mais iluminador Não vai brilhar Doce a noite mais abençoado Back na boca Baco na bag Te levo pra loronha Hoje tá me aqui Bala de ponta oca Vai te dar match Eu não fechei com a boca E negos bebe Tudo que eu quero eu faço Nego eu não paro Deus sempre tem me guardado Vários mandado tentaram Todos falharam Todos ficaram de ralo Sempre na rua do alto Mesmo no baixo Eu sei quem tá do meu lado Foda-se a porra do jogo Eu fodo com essa cena de bobo Tudo de novo, de novo Meu coração blindado Dos inimigos eu sinto muito Tu gosta neném Rebola na minha frente Ela faz de um jeito diferente Tanto faz se ela pede for new fame Minha visão de criar tu vim chapar comigo Sem essa de ter compromisso Eu mantive o foco desde o início Tô fazendo fumaça enquanto ela me chupa Costurado e muito amar Sem amor e sem mancar Na neirinha tá nada mal Agora não falta nada Se brecha nós cospe bala Sem ter medo de morrer Porque vai ser só rajado Em memória do PT Se hoje tem baile Ela quer lançar com o doce Mandou o massagem Tu vai ser minha dona hoje Senta e não sai que esse rádio Vai tirar tua puça Se satisfaz Que tu tá com mais sinistro hoje P-pulso cheio de joia No meu bolso cheio de nota Marpe que Vinícius Júnior Vem novin fazendo história E nós tá bem no morrão Tendo as equis Nós tem a melhor gestão Só o lazer Vivo nesse pique É cada um tem sua vivência gelado tá o coração O dinheiro tá na mesa sem love só solidão Rico sem perdemiscência sem tempo pra vacilão Vou tirar as cartas na mesa sem amor não tem perdão Fé nas criança da city CN Delca vivo sem limite 200 por hora na estrada de feat Morena jogando pra tropa dos pit Sequência de tapa vadia pra crime Sem love sem love sem amor só fumando rachis Nós bebe nós transa sua best e assiste Joga na onda do raid com whisky No jogo de ronda nós tá preparado Brotamos de bloco lucro no baralho Girando a dezena investimos pesado O caixa tá alto sem chance pra azar Antiga não rende eu de tu me ligar Tu e tuas amiga querendo sentar É cada um tem sua vivência gelado tá o coração O dinheiro tá na mesa sem love só solidão Rico sem perdemiscência sem tempo pra vacilão Corrutei as cartas na mesa sem amor não tem perdão Vivo tanto no frio, tanto no frio Que o no peito até congelou Menor por isso eu não perco meu tempo Escutando a vadia falando de amor Ah, ah, ah Se tu não ama teus pais tu nunca vai amar ninguém 100% gelado porque pra essas mina nós vale o que tem Se eu te falo menor respeita ta dona valoriza ela Porque ta difícil achar uma de fé Não valorizou virou job já ela Agora ela é lara de salto empresária artista chefe da favela O meu mano nível veio com um beat sinistro roubando a cena É cada um tem sua vivência gelado tá o coração O dinheiro tá na mesa sem love só solidão Rico sem perdemiscência sem tempo pra vacilão O terrasca tá na mesa sem amor não tem perdão É cada um tem sua vivência gelado tá o coração O dinheiro tá na mesa sem love só solidão Rico sem perdemiscência sem tempo pra vacilão O terrasca tá na mesa sem amor não tem perdão E aí rapaziada tão por onde? Preciso trocar um papo com cês man Ontem foi minha pior versão Pra tocar no coração, no coração Pra tocar no coração, no coração Pra tocar no coração, no coração Passa a visão Ô gata, se cê perceber quando eu tô assim Nas minhas crises de loucura, sem amor, sem compaixão Difícil de entender quando eu tô no fim Sem paciência, carente no quarto, na solidão Eu não vou magoar você, eu te quero pra mim Mas sou bem irredutivo, isso é mal de aquariano Indeciso e possessivo, seu ciumento e intertido Às vezes meio sozinho, com a minhas mudanças de planos Então gata, pega sua melhor sandália Tá postando quem tá na balada Já mostrou no stories, garrafa tão superada Quem engana quem? Será que tá sofrendo por alguém? Autoestima tá baixa também Toda noite sem me ligar e chora Arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá, se quiser só ficar Sou bandoleiro coração Sou bandido, mas toda noite sem me ligar e chora Arrependida quer voltar comigo Mas deixa como tá, se quiser só ficar Sou bandoleiro coração DJ boy Logo eu me apaixonei, então de repente Como um menino inocente Ela levou meu coração Entre dores e amores te dando prazer Minha blusa da dor te pode devolver Você me amou, também te amei Você me amou, também te amei Só não confunda Você me acusou pra não falar que a culpa é sua Só não mente pra mim Que o tempo vai mostrar Suas intrigas nunca tem fim Por que que você quebrou meu coração? Deixa eu cerrar o amor e sem direção Quando ela me teve na sua mão Ainda ficou com a minha pior versão E assim eu tô com jeito a pôr do meu peito Eu tinha meu defende, não ia me entregar O que que eu faço agora? O que que eu faço agora? Que sempre que eu te olho Que esse sorriso olhando tem a pé de parada Você me chamando pra dar um olhar no seu mundo Se eu não ia é porque eu já sofri Eu vivi de tudo Minha mão te deu suas cores Amor nem tudo sem flores Tô contando dos meus amores Dos meus amores Tô contando 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 dos meus amores Tô coloca sua melhor roupa e sai pra rua Diz que quebra a lua Mas o que cê quer mesmo é me encontrar Do jacalejadão de tantos amores O filme é bom pra quem não viu bastidores Mas tanto faz Eu que não vou trocar minha paz Por algo que não vale a pena E olha nós aqui de novo Fudando de novo Eles dizem que a vida é uma só Mas se não fosse eu te achava na outra vida E ainda que eu prefira ficar só Você é a minha maior companhia preferida E a boa qual que é Vou dar um olhar com várias delas Até meia noite tô pra te esquecer Geral sabe o preço de tudo e o valor de nada Ou como eu só dá valor depois de perder Mas até quem me vê Na fila do pão Com sorriso no rosto Sabe que eu te encontrei É que o sorriso não nega É que o sorriso não nega, nega É que o sorriso não nega, não Minha mão perdeu suas cores A mão dentro do sangue flores Tô contendo de meus amores De meus amores Tô contendo de meus amores Minha mão perdeu suas cores A mão dentro do sangue flores Tô contendo de meus amores De meus amores Tô contendo de meus amores DJ Boy DJ Boy Passa a visão Eles apontaram dedo e armas contra mim Minha mãezinha venceu todos com a oração Não acredito nem na sombra Atrás de mim na luz Porque ela sempre me abandona na escuridão Costurando a favela Já fica ruim Agradeço a Deus os livramentos Outra noite traiçoeira Outro que ficou de exemplo Eu acendo a flor Pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmão Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Eu chamo no freio de mão No cavalinho de pau Faço sério Eu canto o pneu E pego a contramão Porque na fuga O piloto é o ator principal O adjuvante não tem tempo Nem pra reação Quando a entrada da favela se aproxima Eu taco logo dois pro alto E vou pra cima E o rastro do dinheiro é certo Eles vêem que nem chegaram perto Eu acendo a flor Pra relaxar Pra pular meus próprios pensamentos Que saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo É o pose Diretamente no nilo No trono de tijolo Respeita que é o pose na voz Nós já passamos o fogo Para o bagulho doido Que hoje quem reina no top é nóis Mas fui molotão até chegar aqui O inimigo fez de tudo pra me destruir Deus foi meu guiado Eu sabedorear Não me deixou desistir E hoje eu vou Barolar de BMW Passagem 5 blindada Tu sabe que é o saco Armado no morre Querendo no asfalto A gente que entra no caminho do meu Nós é joado Eu acendo a flor pra relaxar Tropa do bateu que tá mantendo Fazer a cara dos rimes Buscaria do bobeto Tá tranquilo De rolezinho de PCX Eu sempre quis Ver as criancinha feliz Da maior paz de Deus nos acesso Tudo calmo Hoje é só progresso Esse donado Clima muda nóis Tá na atividade Coletividade Ronda na comunidade Vem da reboada Geraltaciente A danada brota Sabe é coisa mais É tanto ouro Que meu pescoço até some Cintura ignorante Brabante Peita o homem Elas me consome Tubarão te come Patrocina em fone Louisville silicone Eu acendo a flor pra nós transar Hoje eu vou jogar Tô daí dentro E se me der o que eu quero Cê vai ganhar um apartamento Eu acendo a flor pra relaxar Pra pular meus próprios pensamento Que saudade dos irmãozinho A dor só aumenta com o tempo E ao passar do tempo Aprendi Que poucos amigos vai tá do seu lado Quando tu mais precisar A vida é assim Por isso eu não quero ninguém Se aproximando de mim Ninguém Entra na minha mente Faz a minha cabeça Porque eu sou blindado Ninguém Vai ver eu deixando na ré Minha doutrina E eu não paro com o falso Sou de raça Conheço na palma da mão Pavãozinho Pavão e o galo Andava descalço Agora cabelinho tá voando e fazendo 300 mil numa semana Não entendo Porque só nós de favela É perseguido pelos cana Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Favelado Empresário MC ator Eu sou Verência pra cima é nozinho Eu tô Entre os top 10 da cena Tremba lá do rio Se não chamam de Liohá Chama de cabelinho E ela liga pra dizer que tá com saudade de mim Eu tô no complexo e fumão Fumão Yeah Viu que a vista aqui é de outro mundo É de outro mundo Se amarrou no estilo vagabundo Vagabundo Gostou tanto que se aprofunda Uh-oh-oh-oh Uh-ooh-oh-oh-oh-oh-oh Tadinho, mas não falta disposição Fogo no balão, pra relaxar que eu tô no plantão Já faz um tempo, já pode até ser menorzinho Mas não vai ver de razão Eu acendo a roupa, relaxar, pra pular meus próprios pensamentos De saudade dos irmãozinhos A dor só aumenta com o tempo Boa, boa, meu mano, mais de mil E aí, como você tá, cachorro? Porra, tô calmo, fazendo aquela lápis e pica E aí, tô no beat Aquele pique de vagabundo Parece um desfile na favela As gata descendo o muro, roubou cortando as vieras E guarda seu rente pra lá, essa porra não me interessa E nós é bom, mas não é bobo E se quer paz, nós quer também Se quiser que é, nós quer um dobro Nós dobro de grana, dobro de fama pra fim E dobro de putana E eu tô a vi, pelos look que tão na pica E pelos look que tão lá em cima Ela quis sentar pra mim, quando viu a quadrada na cinta Ela quis o mais de mil, quando viu quem manda na fila Porra, vivendo no auge O cachimbo é pingando, eles acham que é fraude Só trabalho com a verdade Estrito 7 é quem faz a lavagem Eu moco na bolsa da bebê Que ninguém pode ver Mas só pra você poder saber Que eu guardei pra você Toma bloco camuflado Rasgando minha blusa Passando o balelo a óleo Já jogando a bunda Tropa dos amas bem lado Os menor terrorista Descarregando o blindado Rajada de 30 Pesadão aqui, não passa nada Quatro puta dentro do meu carro Pesadão ligando pra nada Eliminando quem quer me mancar Vários queria tá no meu lugar Mas tu calma, mena, tu nem serve pra isso Com a porradão que tá no meu pescoço Essa porra, minha lata é ouro maciço Nike no pé, estampando no peito E a fragrância exalando o invicto Fazer o que? Os cria tá na moda E se eu chamar a espiranha, tá vindo Celebridade, celebridade Espiranha na bela e fazendo homenagem Celebridade, celebridade Mas seguindo na luta, passando de face Uma glock camuflada Rasgando a minha blusa Passando o balelo a óleo Já jogando a bunda Tropa dos amas bem lado Os menor terrorista Descarregando o blindado Rajada de 30 Desvilando na favela Uma live importada é o carro bicho No porte do mano tem duas glocada Eu não ligo pra nada que dinheiro é lixo Se tu pediu gente fode Mas não quero compromisso Anos atrás eu tava na merda Eu corri bastante pra mudar isso Duas glocada esticando minha peita da Gucci Eu te evite que vale uma casa Fica tranquilo no que é o crime não é o creme Eu troco essa porra ela me pede bala Se ela é montenta eles vão ganhar bala Eu só quero essa puta da barra Nunca liguei pra esse menor fudido Ele falou muito mas nunca deu nada Então cala a boca Se é dia de baile as ideias é outra Saia mena tão louca Fazendo loucura com a porra da boca Se eu to de carro bicho com os fuzil pra fora as ideias é outra Se é dia de baile as ideias é outra Pega a visão daquelas gata descendo morra aí Se é dia de baile as ideias é outra Se é dia de baile as ideias é outra Vem um pouco preocupado Com a vida ali Pois só minha vida me interessa Só minha vida me interessa E a meta é ficar focada nos planos Sigo mantendo a mente no lugar O tempo passa e as coisas vão mudando E o que passou já não vai mais voltar Eu vi vários dizer que sonhei em ter minha vida Será que tu aguentaria o meu lugar? A fama é algo que várias pessoas querem Mas nem imagino o preço a se pagar E não para por aí E só tende a piorar Isso nunca vai ter fim Isso nunca vai ter fim Isso nunca vai parar Foi a vida que eu escolhi Não adianta reclamar Invejoso é assim Vão querer te ver E agora o tempo vai ter fim E agora o tempo vai curar todas as feridas E a nossa história E a nossa história tá guardada aqui E agora o tempo vai ter fim E agora o tempo vai ter fim Vocês entraram no caminho do Conril Oh 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 Tá esquecido, que tá abandonado Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim Eu anotei o seu nome Eu sei o teu endereço Sei que você tá peidando Que tá morrendo de medo Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Deixa esse tempo passar Eu anotei o seu nome Eu sei o teu endereço Sei que você tá peidando Que tá morrendo de medo Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Eu vou me vingar de todos que riram de mim De todos que riram de mim Deixa esse tempo passar É o Murilho LT 4M Atividade, disposição Aperta o passo, passa tipo um furacão Quem tiver perto só assiste nós em ação Se vir na porta mas capota a barca no chão É os pivete louco da Zene Sei que já vi os 4M rodeado de bandida Gastando mais de 20 mil no M O Zé Povinho invejoso vai cuidar da sua vida Que hoje é reunião do sócio Falo de negócio Só preciso de uma massagista Pra eu tentar livrar o ódio Mais um episódio Nós sempre tacando fogo nas pistas Vai na Augusta passar na Paulista Ali pelos jardins nós é bem respeitado Vagabundo de luxo paga toda vista Mas não precisa pagar de cartão clonado É que tem cem nota de peixe e duzentas de galo Já sei que essa noite eu passo acordado Com quinze vagabundo e cinco aliado Vá vingar de puí que três dias virado Sem contar história é só contar dinheiro Um boa pros amigos que trampou o ano inteiro Pra ficar boyzão, pra ficar boneco Ligação do céu pra transferência de sucesso 2024 já em bico nos progressos Já em bico nos progressos Elas tão querendo ir nó jogar na cara Tem coleção de porte com algumas primadas O Tigue Guerreiro tá com duas impostadas A rua tem dono com a 2M voada Mas tarde tem show, papo de ano novo Quero usar da praia leve juntos invejoso Tipo o PH, rique e estiloso A fim da putaria com futuro talentoso Faz completa Tchepi Iggy MC No baile Bye bye, baby Faz completa Tchepi Iggy MC No baile Bye bye, baby Tchepi Basta Tchepi Atlântico Atlântico Cathiepi Espirro no pano, Carolina errei Aonde ela passa, tu sente o cheiro Toda arrumada, a unha degradê Sair de rolê, porque hoje é sexta-feira Seu nas amigas, vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer, hoje ainda tá cedo Espirro no pano, Carolina errei Aonde ela passa, tu sente o cheiro Toda arrumada, a unha degradê Sair de rolê, porque hoje é sexta-feira Seu nas amigas, vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer, hoje ainda tá cedo Vou levar o pack comigo de novo Aperta pra ela, vem que sema a flor Sempre trajado, o pai tá um nojo Ela gosta de tralho e não de doutor Com o cabelo na régua do Jack é o corte No bolso carrego sempre esse malote Ela me viu fraca, agora vem forte Eu faço a grana, sem conta com a sorte Eu quero dinheiro, dinheiro pra casa Com ela, tudo no rolê Perfume, perfume, Carolina errei Aonde ela passa, tu sente o cheiro Ela é bandida, lajei vermelha Sempre trajada, linda, não rolê Troca uma bala no clima, maneiro Mais tarde, mais tarde, me pede madeira Toco nela, sem mais ser por rolê Hoje é sexta-feira e nada pra fazer Vou levar uma lote, mas tá confundindo Deixa eu ela feliz quando eu dou Mary Kay De rolê na pista, boto pra fuder Deixa eu ela feliz quando eu dou Mary Kay Linda e bonita, ela sai sexta-feira Espirrou no pano, Carolina errei Aonde ela passa, tu sente o cheiro Toda arrumada, a unha degradê Sair de rolê, porque eu sei se tá feito Aciona as amigas, vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer, hoje ainda tá cedo Pega o perfume, pega essa planta e fuma Yeah, essa fada me leva pra outro mundo Yeah, quantas as notas, pega essa nota Em busca dessa grana Tudo bom do melhor, só que este Dior Importado no pano Saberá se rende, que o chefe em você vai ficar assim Entrei na tua mente, morei aqui, comprei condomínio Eu penso mais à frente, às vezes isso parece ruim Conheço o perfume, sequia da vaga Pior no pano, Carolina errei Aonde ela passa, tu sente o cheiro Toda arrumada, a unha degradê Sair de rolê, porque eu sei se tá feito Aciona as amigas, vê se tá ok Se tá tudo certo, vão aparecer Mas fica na rua a madrugada inteira Nada pra fazer, hoje ainda tá cedo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe, não para, você é maravilhoso Com as jatas cozinhando o hit, sendo tudo As bandida se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Eu bombei agora com invejoso no meu pé E ela sabe que eu sou puto, shake das mulher E eu tô andando em estiloso com um Jordan no meu pé Vamos passar na douticaba, navegar o que você quer Moleque novo, menor não me subestima Ouvi meu vulgo, tua pele se arrepia Hato e falido, vive falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua p... Melhor conquista da vida é viver em paz Tá achando que essa puta ela te satisfaz Não me iludo com dinheiro, eu sou sagaz É só esperar o que essa vida um dia traz Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Chefe não para, você é maravilhoso Fajax cozinhando o hit o tempo todo As bandida se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Horas, ela quer me dar Ela mostra a calcinha querendo jogar E ela pede jóia cara porque o nosso bonde tem Ela anda dentro da Audi e quer fazer o seu dedo Eu sou muito gostado mais novo Te leva pra gastar ainda, te fode gostoso Eu sou rico, bem novinho e talentoso Você faz charme ainda, acha que eu sou bobo Quer foder de novo, de novo E aperta da planta, fica à vontade Sei que cê gosta disso É só uma noite, não se apaixona Sexo sem compromisso Brilho do cordão machuca Olho de invejoso chega a pular Quando vê a tropa passando na sua rua E eu me sinto abençoado Ouro no pescoço faz lembrar dos meus parceiros Que não, não se encontram do meu lado Mas eu sinto eles preparado pra fazer a minha proteção Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que nós somos gostosos Chefe não para, você é maravilhoso Com as jacos cozinhando o hit o tempo todo As bandidas se molha, essa é a tropa do mais novo Eu quero jóia, essa jóia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso Desce eles contar com a história Que eu gosto de contar dinheiro Dinheiro Eu lanço, tô com pericola E geral sabe que isso não é segredo Segredo Fuse no óleo, ela me olha Se tu for maluco, tu bate de frente Por amor não implora Eu até te provo Que eu quero ser sozinho pra sempre Nada vai fazer minha mente Favelado com ouro no dente A meta é fazer cifrão Com elas é sem coração E que idade o bicho sou Ando descalço pelo amor Mas tu também pode me ver Na minha BMD Com bancos de cor Me subestima Porque eu sou novo Não vai achar Que nós é bom Já tô muito tempo Botando pra ela Que foi folho roé Até hoje não esquece Na base ela desce Sete tapas Ela é uma preta rara Diz que ficou viciada Igual eu Não vale nada Vários traíram minha confiança Pra esses aí Não dou importância Da falsidade eu quero distância E se quiser caô A balacão Deixa eles contar história que eu gosto de contar dinheiro De contar dinheiro De contar dinheiro Eu lanço, tô com pericola E geral sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Já te falei que eu não quero estresse É que cada um tem O cabelinho que merece E o tempo não para Ninguém me para O comentário é que eu fui feito pela NASA E hoje to me contratar O meu cachê você paga Mas fique sabendo Que nada é de graça E ela adora me amar Minha cara de retrata Disse que sonhou comigo E a cor deu uma olhada Safada Virei referência no galo Pavãozinho Pavão Tô ganhando o mundo Cê tira o meu pé do chão Não paro de cantar Nem quando o saldo da conta bateu um bilhão Menor controle emoção Que nó não é brincadeira não Deixa eles contar história que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com o pé e cola em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Deixa eles contar história que eu gosto de contar Dinheiro Dinheiro Eu lanço, eu tô com o pé e cola em geral Sabe que isso não é segredo Segredo Me sinto tão bem Continua Flu, 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 flu Mais uma noite com essa gata É gangsters que ele acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Linda de qualquer jeito em todos detalhes No corpo, no você gemendo, eu lendo em braile E ela é foda na pista e na cama pega fogo Gosto quando você cavalga e geme Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba, sei que tu gosta Gême meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo Enquanto tu rebola e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba, sei que tu gosta Tapa na raba, sei que tu gosta Gême meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo enquanto tu rebola e goza Fufufufluio Mais uma noite com essa gata Pega esse esquerda Pega esse esquerda e acende a baga Teu rebolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte eu vou chamar de NASA Tem tatuagem do emoji de fogo e na raba Fufufluio Mais uma noite com essa gata Pega esse esquerda e acende a baga Pega esse esquerda e acende a baga O rei bolado me maltrata Toda vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba Já que me leva a Marte eu vou chamar de Nasa Deita a toagem do emoji de foguinho na raba Deixar a rádio vendo ela dançar pelada Bunda um gigante marquinha de fita batendo palma Meu coração acelerado pede calma Taca fogo na baga que acalma minha alma Põe o antifix eu meto ficha nessa gata Mais uns goles de macalã e ela toda molhada Aproveita nós dois que o tempo viaja Eu e você, nós dois, Tomball Contigo o tempo pode passar que eu nem vou mais ligar Tentas fucosas com essa gostosa Tapa na raba, sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo enquanto tu reembole e goza Noites fogosas com essa gostosa Tapa na raba, sei que tu gosta Geme meu vulgo enquanto eu taco no pelo Eu puxo teu cabelo enquanto tu reembole e goza Geme meu vulgo enquanto tu reembole e goza Imagens, fotos, vídeos, ela me falando I need you, yeah Essa é sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é um negro de gato Pede pra fumar mais um Se tiver caçada pode vir sentar em mim Ela só vaza depois que o bom é de sair Tinha calcinha safadurando faminto Quem financia essa porra é o loto no beat Toma, 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 baby toma Nós fazendo pena como sempre é a mesma história E derrubando todas essas lojas é a mesma história Nós fudendo a noite toda é sempre a mesma história É sempre a mesma história Ela vai mas sempre volta Pede pra fumar mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é um negro de gato Pede pra fumar mais um Se tiver em casa você vai sentar pra mim Foite é parda na onda do bold Lança bala e eu esquina mente É que nesse jogo eu prefiro viver assim Sem sentimento por ninguém Toma, 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 toma Toma, toma, toma Pode gostoso, eu gosto quando flicksona Puxando o cordão do meu pescoço Eu sei quem me ama Fantasma no meu bolso Botar na minha cama É de olhar no pescoço Eu tô pela noite Vivendo essa vida De celebridade Toma, 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 toma É sempre a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fuma mais um Fica calma, minha bebê Vai sentar com nova moda Tu vai sentar na minha X1 É sempre a mesma história Ela vai, mas sempre volta Pede pra fuma mais um Na rua eu vi meu nome Ela que é um negro de gato Pede pra fuma mais um Put up in the morning I don't know where I'm going I don't know where I'm going I don't know where I'm going É o pose do rudo A cara do crime Ela fala que quer crime, eu sou criminoso Ela é da zona sua, eu sou criado rudo Ela fala que me ama, mas não me engana Que vagabundo nato não se apaixona Mas se for o lance é o bicho Pode fuder comigo Que eu vou fuder contigo Tesão que perigo Ela gosta de bandido Nel Beat é envolvido Que patricinha duida Que entra no carro Bicho, agora vamo dar o giro Leve ela nos alto pra ela vir o rio tudinho Pega a visão como o complexo tá lindo Como o complexo tá lindo Tá na parte de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui, aqui, aqui Tá na parte de Deus Que permaneça essa tranquilidade E na comunidade Dessa Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria que não estão mais aqui Aqui, aqui E assim, diferenciado Eu tô muito avançado Elas sentem o faro e querem Entrar na minha santa fé Eles ficam puto, né? Vou fazer o que, né? Sigo minha vida na fé Que foguete não dá ré Nós incomoda Favelado chique empilhando as nota Enquadro na blitz os caninha bala Sempre pergunta se no carro tem droga E depois tu me fala Carro tá quitado, vai arrumar nada Me libera logo, quero ir nas gata Minha vida é muito tensa, varas revoada Eu já tô atrasado pra festa privada Então deixa, deixa o trem caro passar Tá na parte de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria Que não estão mais aqui, aqui E aí, ele quer x É fumar de trajado Hoje o baile tá lotado O cabelo tá na régua Nós a cara do enquadro O legado não entende A filha dele do meu lado As cadeiras se te ama MD baseado Ampara tudo Se pergunta quem é o pretinho Ele não entende De onde vem tanto din-din Querem saber Se é artista ou se é vagabundo Não vou dizer Que pesquisar meu nome no rumo É fumar de trajado É lá que eu peguei Mas é a cara do crime Quando senta não se esquece Prosperidade Eu sei que a chumbada vem ser Hoje nós faz dinheiro na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria Que não estão mais aqui, aqui Virei Alvo de inveja O teu sonho e das tuas amigas Mostrei na prática como se faz Dei a volta por cima Me lembro de todos que riram de mim Quando eu comecei É o mesmo que quer meu lugar O sufrido que eu conquistei Meio quilo de ouro no meu pescoço BMW com banco de couro Pelo meus cria eu também mato e morro Fora da lei Se não quer problema Então deixa o trem caro passar Se eles falarem que tem pente Então manda peitar Que o papo do mano é um só Nós não vai recuar Nós não vai recuar porque Tá na paz de Deus Que permaneça essa tranquilidade na comunidade Uh, peça a Lili dos amigos que estão privados Lili Saudade bate no meu peito dos cria Que não estão mais aqui, aqui É que ela chega de batom vermelho Já mandou atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção E se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em Lili É linda e chique e cheia de ambição Hoje o dia é esse 40 graus Ela brota da bar Pequina e vermelha Pequina e vermelha Toda gostosa e muito sensata Pegando esse bronze, uma caipirinha Essa mina é gata Da cor do pecado, maquinha e o saldo E longe de preocupação De falar que essa mina nem é fácil não E se for de emoção A parada é que ela foge de decepção Já tá na descrição Eu sinto quando o mano é vacilão Tá cheia de opção Mas sei que me dá uma condição Linda vem pra cá Ah, 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 ah Pra nós marular Ah, 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 ah Sem hora pra voltar Ah, 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 ah Só pra ressaltar É que ela chega de batom vermelho Já mandou atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção Que se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em lili É lindo e chique E cheia de ambição Eu tô no alto do morro Às sete horas eu te busco Exercendo a minha função Movimentando o lucro Sempre na postura Sempre com as grifes Sempre com o coração puro Olhos falam armado que a boca Olhos que enxergam o futuro Qual vai ser e se for pra ser Não é só questão de querer E o importante vem no decorrer Independente da metadeira Cê conhece meu vulgo Sabe da importância Da ambição e pôr pra ganância Dou ideia pra essa malandra É que ela chega de batom vermelho Já mandou atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção Que se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em lili É lindo e chique E cheia de ambição É uma cheia de batom vermelho Já mandou atenção Tem as suas verdades e qualidade E a convicção Que se for vai ser É blindada dessas ilusões Exalando em lili É lindo e chique E cheia de ambição E que ela chega de batom vermelho Já mandou uma aqui E que ela chega de batom vermelho Já mandou uma aqui E que ela chega de batom vermelho Já mandou uma aqui E que ela chega de batom vermelho Já mandou uma aqui E que ela chega de batom vermelho Já mandou uma aqui Vadi atrás dessa grana que veio do fecho Vadi a qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo, vadia, qual é seu desejo Já vi essa cena na vida e nem foi déjà vu Tem esse cash no bolso O que seria a do dia azul Se não tivesse eu Dia chuvoso Vai na fé? Tô na fé É questão de honra, né? Norte a sombra Igual bruxas de Blair Nós tá vendo de onde eles vier Mas essa porra de cash tá sempre causando discórdia Mas essa porra de cash tá sempre caindo no caixa da gang Mano isso não é um teste Se a vida é de prova os amigos mantêm Jogando o que? Jogando a vibe ela sempre pergunta da onde isso vem Vem a fumaça subindo ela sabe que quem tá passando é o trem Vem me quer, mal me quer Quem tem boca rala o que quiser Pra ganhar uma atenção qualquer Pra ganhar a atenção de uma mulher Sabe o tipo que esse irmão não é Vai de atrás dessa grana que veio do fecho Vai de a qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo vadia qual é seu desejo Fala comigo vadia qual é seu desejo Vem na gale Põe um pouco mais de grave Põe um pouco mais de hash Na cuia pra eu chapar Mais um pouco dessa bala Pra ver se eu vou acordar Toda fumaça do meu pulmão Jogo pro ar Cash vou jogar pra cima Ela lobo tá no salto Preta no pique da isa Não vou machando e põe machando Ela assim, diamante no meu dedo mendim Sempre travado, mano tem homem lindo Não é fixação, nego não é jibi Pego a Gucci no cabidim Pra me zibir A B.M.5 B.B. Ela goza, quer mimim O desejo dela é isso Vai de atrás dessa grana que veio do fecho Vai de a qual a magia que tem no seu beijo Fala comigo vadia qual é seu desejo Fala comigo vadia qual é seu desejo Qual é seu desejo 15 da cura Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Vem desestressar Vem desestressar Que eu quero você desestressar Nós dois juntos em algum lugar Se eu tô contigo em um bag Eu nem ligo pro caminho Uma garrafa de vinho Transar gostosinho Olhando o céu Ela é cruel Aonde nós estiver Nós faz virar motel Amo o perigo Por isso foge comigo Te digo Seu corpo virou meu abrigo O que que nós vai fazer? Fala pra onde eu vou te levar Vamos pro meu AP Ou o Maresias pra ver o mar Onde quer conhecer? Fala no ouvido do PH Onde é que eu vou te ter? Fala aonde você quer me dar Vou pôr devagar que é pra não te machucar Se sinta a vontade quando quiser gritar O tempo não volta então vamos aproveitar Na 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 Vem desestressar Na 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 Vem desestréssar Que eu quero você desestressar Nós dois juntos em algum lugar Vamo assaltar toda essa loja hoje Ganhar dinheiro e gastar todo o lucro essa noite Vamo transar a beira mar sem preocupar com o homem Viveu hoje, nós dois juntos, chapa do descank Te faço a proposta pra desestessar 24 horas nós pegando fogo Na cama de quarto ela pede de novo Pede que eu boto e eu boto gostoso Rebola de um jeito que ninguém faz E quando vai embora, tira minha paz Te trago um vinho, beck e pronto Nós em casa ou em qualquer lugar Vai virar motel E se você deixar eu Te levo pro céu Te prometo sou seu Vagabundo na cama Aquele que fode não gama Aquele que escuta seu drama Por isso relaxe velho Vem desestressar Vem desestressar Vem desestressar Que eu quero você desestressar Nós dois juntos em algum lugar Me diz o que que te faz tão especial assim Talvez seu lado perverso Sei lá Só vibe é foda A tela do telefone pra baixo O beijo pra não ver as horas Compromissos eu só tenho com você Com os outros não me importam É difícil mas nós faz ficar fácil Diz quem atura seus dramas Fora as paredes do quadro Quer desabafar Eu só te ouço Tá estressado Eu te acalmo Só fica calma na loja Fala o presente que eu te trago Que 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 cê quer daqui Pede no ouvido do tia Se quiser dividir umas ideias Nós troca um par Pode ficar tranquilo Eu vou agir conforme o combinado Falar sobre problemas Tanta demais Vem desestressar Vem desestressar Vem desestressar Que eu quero você desestressar Nós dois juntos em algum lugar Foda 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 E essa mina me deixaram louca Eu vendo tudo embaçado Essas mina são bem louca Me tomaram de assalto Nem sei aonde eu tô Só sei que aqui só tem mulher Tô odiado de cat Me sinto no país da maravilha Eu já dou chat Fica de 4 e me pede, tá? Todas elas são safadas Aperta mais um bold pra mim ficar mais Já tô charradinho com o olho puxadinho Elas não me deixam embora Tá bem pra que ir embora Que eu me sinto bem Elas falam o tempo todo e fode bem Só tem cavalo aqui onde eu tô Só tem malvado aqui onde eu tô Tem muito isque, muita planta onde eu tô A toda hora sobe uma gata que quer Me estiga, me chupa e diz que é minha mulher Eu sou corajoso e elas são boas e covardes Chegou uma ruiva no quarto E vai rolar homenagem Vai rolar putaria E vai rolar homenagem Vai rolar putaria E essas mina me deixaram louca Eu vendo tudo embaçado Cês minas são bem loucas, me tomaram de assalto Nem sei aonde eu tô Só sei que aqui só tem mulher Tô odiado de cat Me sinto no país das maravilhas Tô odiado de cat Luz Tô odiado de cat Me sinto no país das maravilhas Tô odiado de cat Emílio Tô odiado de cat Me sinto no país Tô odiado de cat Me sinto no país das maravilhas Ela quer voar, diz que não liga pra nada e quer de novo Teneira de ouro no poço, tapa jogo estilo vagabundo Olha lá o neguinho de euros, em São Paulo nós girou o mundo Fudendo essa bitch famosa, caprichar com essa boca rosa Não esquece a noite que teve comigo sua perigosa Ela fala coisas absurdas pra tentar me enganar Disse que no amor já deu fuga, o intuito dela é revoar Na madruga ela chapa e me niga, tá querendo o ombro amigo Feiticeira que lança o feitiço, em feitiço é qualquer quadrinho Com essa cara de atriz pra me usar, mudando muito até tarde Pedindo fogo, tô pra dar de bala, ela quer revoar Diz que não liga pra nada e quer de novo Atriz, quero ver sua performance no quarto depois do show E eu tive que ver pessoalmente isso tudo que cê me mostrou Parece que nada mais importa quando a onda fala por nós Estranho, tem que dormir a noite, deitar e não ouvir sua voz Parece que o tempo tá contra nós Minha cama pede um pouco, nó dos açores Dança pra mim, rebola e quica, bebe no meu copo Tu pode apagar todas as fotos, mas não há memória Dança pra mim, rebola e quica, bebe no meu copo Vai ser impossível, tô se esquecendo do jeito que eu te amo Com essa cara de atriz, quer me usar Fudemos muito até tarde, pedindo fogo Na onda da bala, ela quer revoar Se quiser fuder, já sabe pra quem ligar Se eu esqueci seu nome, não era minha intenção Nosso dia a dia é foda, sempre cai nessa tentação E eu sei que tipo roupa, ela só quer me usar Me fiz de bobo, mas no final vou tacar Senta e começa a rebolar Hoje eu vou deixar filmar Só pra nós dois ver mais tarde Gravamos um filme e pôr no Tamo te fazer gozar Com essa cara de tarará Toda vez que nós se vê É certo de nós dois transar Todas as suas amigas tão falando mal de mim Mas no Instagram manda solicitação Agora eu é tão fácil ela gostar de mim Queria ver gostar quando não tinha cavão Não é por nada, mas por mim tu perdi muito tempo Com coisas que não faz sentido da sua atenção Quando eu vejo o vídeo na minha galeria Com essa cara de atriz, quer me usar Fudendo muito até tarde Pedindo fogo Sopada de bala Ela quer voar Diz que não liga pra nada E quer de novo Com essa cara de atriz, quer me usar Fudendo muito até tarde Pedindo fogo Propaganda de bala Ela quer voar Ela quer voar Diz que não liga pra nada E quer de novo Jewel You only gave me health I give it, you'll tell you You only gave me health I give it, you'll tell you You only gave me health Negale, he sent me the magic E aí, Vague, dá um salve depois, cê já vai pelos prédios Essa garota quer sentar em mim, mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo o meu dinheiro, mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo, por isso eu espero, sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo por perto, nega, jamais eu posso me distrair Fala, mas eu sei que gosta, gosta e por isso que fala, falta Chama meu nome gostoso, pra ver se cê decora, data Mas subiu, foi chutando lata, hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça, três coisas que fazem a cabeça, mas eu ainda sou o mesmo Ah, eu ainda sou o mesmo, eu não mudei com o passar do tempo Volto pelo seu cheiro, porque as vezes eu não lembro Quero você na minha cama, só tu fala a hora É mais uma madrugada, sem seu beijo e agora Junto pela rua, junto com meus fachas Dentro da X1, eu não vou fazer fumaça O caldo no balão, até desce o black e lança Os whisky no copão, morrendo igual criança Baby, você tem uma diferença delas Tu parece uma princesa, tipo das novelas Tu sem nada na minha cama, é pique aquela cena Com você é bem melhor que ganhar na telecena Essa garota quer sentar em mim, mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo meu dinheiro, mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo, por isso eu espero, eu sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo por perto, nega jamais eu posso me distrair Fala, mas eu sei que gosta, gosto e por isso que fala falta Chama meu nome gostosa, mais de uma vez Tá vendo se cê decora, gata, mais de uma vez Mas subiu, foi chutando lata Hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça Três coisas que fazem a cabeça, mas eu ainda sou o mesmo O resumo da noite sou eu e você fica tranquila, não marca nada Tira blusa, tira lingerie Fica com a porra da bunda na vaga Fica tranquila, cê tá comigo Eu que to minuto dessas áreas Fica tranquila, cê tá comigo Sempre tô nos acessos do prédio Quase impossível ficar no teto Tô cheiroso e trajado em direção ao bairro Meus manos no carro carburando remédio Se cê diz não me vê, cê só pode tá certo Eu ainda não cheguei, mas eu tô quase perto E mesmo se nós estiver na hora errada, certeza que eu ainda sou o cara certo Essa garota quer sentar em mim, mas ela não tá sabendo pedir Ela gasta quase todo o meu dinheiro, mas eu ainda tô feliz da vida Eu sei que o retorno é certo, por isso eu espero, eu sei que o melhor tá por vir Por mais que eu queira esse fogo por perto, nega jamais eu posso me distrair Fala, mas eu sei que gosta, gosta e por isso que fala, falta Chama meu nome gostoso, mais de uma vez Pra ver se cê decora, mais de uma vez O meu filho foi chutando lata Hoje na minha vida não falta Mulheres, dinheiro e fumaça Três coisas que fazem a cabeça, mas eu ainda sou o mesmo Três coisas que fazem a cabeça, mas eu ainda sou o mesmo Eu pus a conta no papel, liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga a fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Minha mente, eu tenho um sonho, viver vendendo alegria Fumando um pack todo dia, morar na mansão na Bahia Trinta gramas na mochila, vivendo tudo o que eu queria Guardar dinheiro pra minha neta, porque minha filha vai ser rica Ultimamente eu só penso em grana, ou ligo pra tua fofoca Minas de todo lugar na minha cama, eu sei que elas querem minha nota Lucrando demais, sou novo demais, acho que eu não devo parar Garanto o futuro, cidade no topo, é lá que a gente vai ficar Agora o maior senho de todos eles é viver aqui Mas antes a nossa derrota era o motivo dele sorrir E eu ainda cogito, aquela minha opção de sumir Vou pegar tua prima para os top shelf, plantio esquerdo E vou pro Icarahí Que a rabadeira é tão grande, baixe ele Eu nem percebi, ela jogando a biceta Tô fumando cash, eu não quero treze Você sabe se fosse, eu tirei de letra Tô fazendo grana como eu nunca fiz Descente, esquila na pista, parece uma missa Enxerga um pau na frente do nariz Fazendo grana, hoje eu vivo no luxo E esse teu prensado, ou tá mofado ou tá murcho Eu pus a conta no papel, liguei pro meu mano favel Às vezes a vida te obriga a fazer escolhas na caída Às vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Às vezes é preciso se recompor quando parece não haver saída Pego a Glock e dou um trato Já deixo na agulha pronta pro caô Já separo o traje caro Mais tarde é claro, vou dar um rolê lá no baile Piranha sarrando na peça Ela adora correr o perigo Então brota na Vasco Junto com as amigas senta pra banque Manoes de uma alça tá banco Lucrei demais Deixei forte o meu bando Juro que só ficaram os sagaz Só tem menor de raça Doutrinada, adestrada pro caô Terminando todas as praças Tô sempre inativa e não vou cair Ó meu amor, vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem Deus E a sua coração Pra sempre me livrar de Ó meu amor, vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem Deus Pego a Glock Eu acho que dou um trato Já deixo na agulha Pronta pro caô Já separo o traje caro Mais tarde é claro, vou dar um rolê lá no baile Piranha sarrando na peça Ela adora correr o perigo Então brota na Vasco Junto com as amigas senta pra bandido Planejinho alça tá banco Lucrei demais Eu deixei forte o meu bando Juro que só ficaram os sagaz Só tem meu nó de raça Doutrinada, adestrada pro caô Terminando todas as praças Tô sempre inativa e não vou cair Ó meu amor, vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem Deus Ó meu amor, vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem Deus Ó meu amor, vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Ó meu amor, vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem Deus Coração pra sempre Me livrar de todo mal Ó meu amor, vê se não fica assim O meu AR vai me proteger Não tô sozinho Comigo tem Deus Coração pra sempre Me livrar de todo mal Amor Nós dois se encontra fogo na marijuana Afrodite ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Não perde o foco da sua responsabilidade Não perde o foco da sua responsabilidade Mas em matéria de sexo ela tem habilidade Cê sabe bem quem são os seus amigos de verdade Então vamos foder gostoso sem forçar a intimidade Cozinha tomeu no final de semana Eu escolho que era Pabuzos ou agra Barão morde se anda na prancha E voa com o noivinho da lancha Lá vem de frente Essa bunda enorme só cabe na minha frente Vê você dançar que esses otário me ofende Faz eu me lembrar daquele vídeo que tô mandando na DM Pensando que meu piru era o best Fudendo gostoso segurando minha corrente Baby tá ligado pô eu não nasci no leme Vem de São Gonçala onde o criminal creme Pra tu achar que me engana Vem se fazendo de santa Eu sei que tu é malandra Gosta de fuder na onda Nós dois se encontra fogo na marijuana Afrodite ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos confirmando Que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Olhos de cegana Oblíqua Dissimulada Olhos de quem percebe tudo Tudo Sem dizer nada Ela me falou Eu sou escorpiana Pelo amor de Deus Se apagar a gente inicia Mas me falou Chamando Você tá fazendo drama Deixa a porta aberta Que tu volta pra minha cama Sereia Te encontrei na areia Fumando no posto nove, três e meia Eu vim de bango, poupa Fazer meu pé de pux pro pé de meia Nosso amor é chave de cadeia A novidade vem da zona oeste da cidade Sufo no centro a Santa Cruz do trem sagacidade Ela é linda mas não tem nome na bolsa dela Acenda, esquero, telefone, bold e maquiagem Me beija na boca Sua louca sereia Me incendeia Te leio sem tirar sua roupa Te vejo em cores de Almodová Ela muda na lua cheia Cai no canto a game uva Dama da meia, noite e meia Nós dois se encontram Fogo na marijuana Afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a ronda O tubarão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Filha da puta rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tava começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vê que tu virou puta com o tempo Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Para inserir no meu carro, bicho Feita minha tropa vai ficar fudido Essa piranha quer fuder comigo Ocasião que faz o bandido Para inserir no meu carro, bicho Feita minha tropa vai ficar fudido Nós dois se encontram Fogo na marijuana Afrodite Ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado quando o tubarão vai te pegar Música Música Traz as garrafas de blue pra nós Manda as barcas de chandão Um brinde pra quem já passou sufoco Hoje conto o troco Avisala que aqui tá tudo bom Traz as garrafas de blue pra nós Manda as barcas de chandão Um brinde pra quem já passou sufoco Hoje conto o troco Hoje conto o troco Avisala que aqui tá tudo bom Aqui minha Glock Gospe fogo Só cachorro louco Mal entrei no game e ganhei Aqui essa vida é pra poucos Em busca do ouro Se eu não sou melhor me diz quem Fazendo bilhão fumando balão Trajado de jaca borrado no puto Gira o mundão mas pra eles não me tem Na caneta eles nem barulho Fala que é bom mas não tem um tom Jogando rap até a loja de meu fogo Fiquei malvadão Bebendo bucana no banco da meca Ela assenta com tudo Fala que é a Nez Agaponto Que tá no garimpo da rima Ele até manda de assunto Quando nós chegamos na batida Eles falam tô maluco Vendo pandora pra prima Gastando carvão demais E desabedinho curtindo o avi Quem pulou do barco tá fudido Nafraguei no rio Onde Mano Brau jogou uma loja Muita cédula no bolso dos amigos No pescoço os finis não contamos com a sorte Não fazendo milhão Só de improvisação no meu spotify Até dormindo eu faço dinheiro Nesse mundo mano não sofro nunca mais Tudo mudado Tempo avançado Nunca foi sorte Sempre deu do meu lado Os aliados Hoje são finados Descanso eterno que guiai meus passos Fazendo milhão Só de improvisação no meu spotify Até dormindo eu faço dinheiro Nesse mundo mano não sofro nunca mais Bebendo fumando balão Trajado de jaga Borrado no puto Gira um montão Mas pra eles não me tem Na caneta eles nem barulho Fala que é bom Mas não vi o tom Jogando a rapeta Ela chamei meu fogo Fique malvadão Bebendo bucanas no banco da meca Ela assenta com tudo Chamo de um fogo malvadão Vai vai malvadão Ele é malvadão Ele é malvadão Do seu lado sou tão forte Não me deixa sem suporte Tu promete mesmo longe Não ficar na indecisão Juro por Deus esses cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menos assurtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o melazinho é bom Não me perdi por dinheiro, fama e nem por condição Juro por Deus esses cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menos assurtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o melazinho é bom Não me perdi por dinheiro, fama e nem por condição Cada noite passei sem você Machucou, mas soube viver Deus me disse, filha socorrer Quanto tempo eu somar você Juro por Deus esses cara vim tentar alguém mexer contigo Eu vou deixar logo um de exemplo, eu vou deixar fodido Vai dar nada não, o melazinho é bom Não me rende por dinheiro, fama e nem por condição Desabafou pro espelho, viu que não tinha defeito Botou o melhor batom só pra me impressionar Depois quebrou meu coração, me teve na sua mão Fez de marionete pra você brincar Se fez de sonsa Pra chamar mais minha atenção Sempre me afrontar Mas me tem na sua mão Só não fica nessa inefeição Juro por Deus esses cara vim tentar alguém mexer contigo Sou o menos assurtado, romântico e um pouco possessivo Vai dar nada não, o melazinho é bom Não me perdi por dinheiro, fama e nem por condição Se quer, faz o que tu quiser Sou teu homem, tu minha mulher Vários ficam no seu pé Não importa o que ficou pra trás Essa mina só falou demais E não faz o que nós sempre faz Eu não quero guerra, eu quero paz Juro por Deus esses cara vim tentar alguém mexer contigo Eu vou deixar logo um dia sempre eu vou deixar fodido Vai dar nada não, o melazinho é bom Não me rende por dinheiro e fama e nem por condição Eu vou deixar logo um dia Eu vou deixar logo um dia Tocas 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 Os copos suados, o ponteiro faz o tic tac, tic tac Ah ah ah, bem louco de bala Desce o império, o gol de elego, ela senta e não para Ela pega o meu celular pra gravar tic tac, tic tac Ah ah ah, botou minha música de fundo, gravou com a minha camisa E me marcou no insta pras suas amigas saberem que é lá que tá no comando Comando Eu deixo ela pensar que é ela que toma conta do leme Outro dia, ligue e me chama de vida Pá, passa lá em casa, pega o meu cartão black Faz tua unha de fibra, marquinha de fita Gostosa, bota teu kit chanel Perfume carolineira Hoje eu vou te proporcionar o melhor do melhor Um rolê de McLaren Degustando uma cala Ah 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 E pra tranquilizar um cigarro de palha Nossa foto é tão foda, sinto algo meio que diferenciado Chega pra não, nunca chega ao final Toma isqueira, fogo na baga Toma um gole, lima e acalma Tá tudo lento E eu não sei se eu viajo na bunda dessa maravilha Nosso copo soares, o ponteiro que faz tic tac Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Nosso copo soares, o ponteiro faz o tic tac Tic tac, ah 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 Comando Comando É lá que tá no comando 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 Um 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 bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gasto essas notas Essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gasto essas notas Essa vida cara não pode ter fim Viciado em fazer dinheiro Eu sempre sonhei em ser rico Se contente com desprezo Cada um tem seu destino Deus mudou a minha vida Quantos tentou me parar Se quiser tentar de novo Eu nunca posso recuar Eu ando com um mago aqui só pra me amostrar Eu me sinto iluminado enquanto dirijo a velar Se eu morrer eu viro lenda Se eu viver vou prosperar Futuro na mão do eterno Só ele pode me julgar Eu passo na mano E se quiser deixo sem cá Tanta grife no armário Não sei mais com o que gastar Muita saudade dos amigos Que estão em um bom lugar Em memória dos irmãos pode tacar Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gasto essas notas Essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gasto essas notas Essa vida cara não pode ter fim Nós espirra lança Pra elas empinar o mundo O barco balança Pra ver quem fica ou pula Piranha chupa o cano da PT de cão Sou uma contradição Impuro que faz apura Pelo progresso Melhor amigo dos advogados 50 processos Nenhuma condenado Progresso indicado Marcando geração Coração congelado Com a Glock de Bentão Homem é de a inveja Eu trampo Cusão tá falindo Eu conto Isso não é um rap É um ponto Guerreiro amo confonto Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gasto essas notas Essa vida cara não pode ter fim Um bloco de nota na minha mão Piranha joga Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Gasto essas notas Essa vida cara não pode ter fim Eu me pergunto por que eu sou assim Compro tanta roupa cara Vem de panema mostrar onde é a cor A gente não tola só fogem no pila Só filha da puta Me beija e me forra E a de bala ela senta no paulo Vem de panema mostrar onde é a cor A gente não tola só fogem no pila Só filha da puta Escolho o thread mais tarde, é o cordão mais pesado Vou ir com aquela coisa mais pra frente da cara Travei o mano atrás, não dei o baque no chão Olho pra nada na resenca, as melhores do TikTok Dose o whisky, como eles viveram, um dia de baile rolando Baile, no carro o bicho modelo do ano Você vem jogando na minha cara Pede, lança Mardi do ar, castelo, as perfumes Com a calha e roça a luz Abaixo calcinha, aumento o volume Para linda, muita mídia, vindo de fora que nem turista Ela quer ver com as amigas, vida bandida, vida de artista Mas sabe que eu não vou atender Mas sabe bem de qual vai ser Quando voltar pra base, você fode com habilidade Fode com habilidade Nigga, senta com agilidade Ela é mó viagem Um vetinho de verdade, nunca que confunde vontade com necessidade Nigga, eu lembro que eu tava mal, agora eu tô cantando igual croque na laje Pois que 21 anos tá combinando com meu ouro 18 quilates Essa vadia querendo fuder minha vida, mas dela só quero uma parte Uh, vetinho, vetinho Olha o que eu consegui Antigamente eu tava na esquina no trap, agora eu tô com a Maysit Antigamente eu tava na esquina na merda, agora eu tô com a Beat Como que um vetinho do meu na favela, hoje acordou no jardim Adibale, ela senta no pólo, a venti Panema mostrando de acordo Adibale, doutor, so fogendo pelo, essa filha da puta me beija e me foge Adibale, ela senta no pólo, a venti Panema mostrando de acordo Adibale, doutor, so fogendo pelo, essa filha da puta Adibale, doutor, a venti Panema mostrando de acordo Adibale, partura real, nós temos Com a benção de Deus, nós temos BBB nisséria, há mais de 100 Jovem, rico, jovem Ninguém vai parar o trem Adibale, nasci, nunca me vi melhor do que ninguém Modelo Vogue Balmain Pé de BL e cocaine Muito calma e confiante Gente milionária zen Eu sou o futuro e tenho o legado De paco, rabanico, espaco Aperto um balão no caldo De chave vem pro meu quarto Pede tapa na cara de quadro No vivo de aparência te roubo Porque eu tenho mais seis Só canta minha vivência playboy O que tu canta é fake Isso não é um show É apenas um assalto De coração vazio E com meu bolso lotando Tá nada mal na main street E aí, 15? Melhor pra ela, melhor Dia de palela, senta no Paula Vem de panela, mostrando de acordo Dia de palela, só foge no Pelo É só filha da puta, me beija e me foge Dia de palela, senta no Paula Vem de panela, mostrando de acordo Dia de palela, só foge no Pelo É só filha da puta Baby, baby Ness, Ness, baby Ness, Ness, baby Ness, Ness, baby 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 Gastando tudo na Nike Eu sei que eu sou jogado caro Juntando grana pra comprar meu carro Talvez a X6, talvez o Veloz Tem um golfe e sapão pra poder começar a jornada Pra poder começar a jornada Uh, 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 uh TH já deixou meu corte na risca Se é dia de palela eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR TH já deixou meu corte na risca Se é dia de palela eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me levar Hoje eu vou de bróis ou eu vou de XR Toca lá, toca lá, joga aqui lá Eu acho que eu vou de XR Gata joga esse rabão Quando eu to com a mansão no paredão Joga de laden faz carão Joga o cabelo vai até o chão Sobe rebolando depois trava Bando quadradinho sarrando em mim Continua se destrava Balançando a raba balançando lança Balança a garrafa lança balança Balança o lança balança Balança a raba balança Balança o lança balança Mulher, vou te arrastar mais tarde Te mostrar como é que é Vamo fuder gostoso E te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado Olha o tamanho dessa raba Olha o tamanho dessa raba Mulher, vou te arrastar mais tarde Te mostrar como é que é Vamo fuder gostoso E te fazer subir pelas paredes Ela é um mundo pelado Olha o tamanho dessa raba Gata joga esse rabão Quando eu tocar meu som no paredão Joga de laden faz carão Joga o cabelo vai até o chão Sobe rebolando depois Trava Bando quadradinho Sarrando e meio continuando se destrava Balançando a raba balançando Lança balança a garrafa Lança balança balança Lança balança 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 a raba balança balança TH já deixou meu corte na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me leva Hoje eu vou de brazo Eu vou de XRE TH já deixou meu corte na risca Se é dia de baile eu arrasto as paniquete Já tô trajadão deixando a vida me leva Hoje eu vou de brazo Eu vou de XRE Eu acho que eu vou de XRE XRE Música Saibiste mimama Fumando a planta Tirando uma rola La Imbira Com cartão clonado com o peito da vista De marola em buzes de frente por mim Bancando essa puta com o dot do trap Ela me pede neve e eu não vou negar Lembrei do passado mas não me compensa Dropei bala meta pra mim te chupar Yeah Essa puta é de longe de luxo da barra Yeah Eu já tô cheio de ódio gozando a tua cara Yeah Se tu dá o cozinho eu te pago dobrado Yeah Hoje é tanta grana que eu não ligo em gás Eles falando o que eu fiz pra que tu com o capeta Mano você tá de marola Só porque me viu com iPhone bolado Com carro clonado e com várias piranhas Eles achando que eu entrei por trás Você tá embalado só se for de shot Minha casa parece puteiro só vive o vivo Tô comendo várias gostosas Minha segurança com a câmera leite Tô com uma estreia de fuga de fake Só vagabunda te enche de leite Nós é real mano você é fake Pega essa glock e disparo na Blaze Nós é novinha mas é o terror deles Cara do crime caçando igual Blade Essas piranhas que querem meu leite Então tu joga bunda e rebola Faz essa, faz essa bunda de mola Enquanto eu como a puta da sua amiga Eu venho com o dedo em fio na taxota Menambulado saio da escola Pra traficar, pra traficar na Marcó Enquanto eles ficam bolado comigo Tu ficando rico sem ter um diploma Sabe de mim mama fumando a planta Tirando uma rola lá em Biramar Com o cartão clonado com o peito da vista De marola em buses de frente pro mar Bancando essa puta com o dot do trap Ela me pede neve e eu não vou negar Lembrei do passado mas não me compensa Dropei bala meta pra nem te chupar Tô de glockada da pitada Aparecendo na cintura Movimentando tanta grana Eles pensam que é da boca Pego meus 15 procurados Não por polícia, sim por puta Foi tão novinho, milionário Por isso eles ficam puto Uma rajada que cortou o vento E deixou uns alemão de bola Essa novinha joga no talento Fazendo teu bumbum de mola Cara do momento O maestro e o de mil é foda Dica de quatro eu boto no talento Ainda chama tua amiga pra fora Tô de Nike De Lacoste O cordão pesando mais de um quilo Nós é em mídia Não fofoca Ela quer sentar por mais de mil O menor De marola Fazendo mais de trinta mil Com esse hit Nós decola Eles sabem eu sou o terror do rei Sabes de mim mama fumando a planta Tirando uma rola lá em Biramar Com o cartão clonado com o peito da vista De marola em buzes de frente por mim Bancando essa puta com o dot do trap Ela me pede neve e eu não vou negar Lembrei do passado mas não me compensa Dropei bala meta pra mim te chupar Sabes de mim mama fumando a planta Tirando uma rola lá em Biramar Com o cartão clonado com o peito da vista De marola em buzes de frente por mim Bancando essa puta com o dot do trap Ela me pede neve e eu não vou negar Lembrei do passado mas não me compensa Dropei bala meta pra mim te chupar Maí estão no beat Maí estão no beat Maí estão no beat Mais de mil Dia de baile dois Os que prevaleceu Tá com nós Bota os fuso pra pista Dia de baile nós tá marulando Bermuda deixou na risca Milhão cai o quanto eu tô cortando Peço proteção a crente Porque dinheiro eu já tô empilhando Vocês começam fazendo isso agora Porque já tá comemorando Eu vejo esses cara fazendo sucesso Com a mesma letra que eu faço o tempo todo Parece que eles tem medo de mim Tudo me conhece mas sou mal cuzão Eu sigo sozinho com a minha tropa E o mais tu bateu o milhão E a antena zoando tocando essa boa Estourei trap que me junto com os irmãos Deixa eu entrar nessa cena Que eu vou mostrar pra esses cabaço como é que se faz Tanto eu como arroz, uma morena, outra lourinha ligando pro pai Fumo da brava dentro do estúdio Pra ficar mais leve pensando o que faz Eu esqueci tudo o que aconteceu no passado Senão eu vou ficar pra trás Sua puta me mama dentro do meu poste Na gala de chefe hoje nós tá forte Fazendo dinheiro convertendo dólar Gastei com meus cria das cana lacoste Agora eles rendem e a firma tá forte Pra andar do meu lado tem que seguir corte Segurança armado protegendo bonde A quadrilha do mano dispara a chuva Estadinha de baile nós tá marulando Bermuda deixou na risca Milhão cai o quanto eu tô cortando Quero sua proteção a crise Porque dinheiro já tô empilhando Vocês começam a fazer isso agora Pra por quem já tá comemorando Foco no futuro Menos se ensinando se atrasse Com uma responsa grande Deixa a Hannah milionária Minha família é muito forte Cada um cabra abre a casa Imagina se escutasse Aqueles que duvidavam Mas graças a Deus A vitória tá chegando Eu tô pelos meus Levantando os meus mano Menos se fudeu Tá excluído do meu bonde Se prevaleceu Quem somou com a minha gang Iluminado Menos nós é o trem Vai ficar pegado Pela morte nós passou também Mas eu tenho me guiado Abençoado eu sei que sou também Perdi procriado Tira as cargas e faz chover de cem Não vai deixar o legal Iluminado Menos nós é o trem Vai ficar pegado Pela morte nós passou também Mas eu tenho me guiado Abençoado eu sei que sou também Perdi procriado Tira as cargas e faz chover de cem Não vai deixar o desfaz Papista dia de baile nós tá marolando Bermuda deixou na risca Milhão cai o quanto eu tô cortando Peço proteção a crescer Porque dinheiro eu já tô empilhando Vocês começam a fazer isso Agora porque já tá comemorando Bota os fuzes o papista Dia de baile nós tá marolando Bermuda deixou na risca Milhão cai o quanto eu tô cortando Peço proteção a crescer Porque dinheiro eu já tô empilhando Vocês começam a fazer isso Agora porque já tá comemorando